Mostrar aqui o nascimento desses pintinhos aqui de galinha caipira. Já nasceram dois. Esses ovos aqui estão cheios. Aguardar aí no que dá o nascimento deles aí. A cadeirazinha aqui artesanal. E assim galera, é isso aí. Deixar a temperatura em 37.8, 37.7 no nascimento. Deixar aqui a umidade 66% na bandeja de baixo aqui, onde eles estão. Que eu coloco para nascer embaixo, mais perto da bandeja da água. E evitar de abrir a chocadeira. A gente não pode abrir não. Deixar ela fechadinha mesmo. Que eles vão nascer aí. Nascer sozinhos. Os que tiveram de nascer, nascem. Não precisa a gente se aperrear para ficar abrindo eles. Tirar antes do tempo. Abrir para tirar, colocar em outro canto. Eles podem ficar aqui dentro da chocadeira até 24 horas depois que ele nascer. Esse aqui nascer agora, né? Acabou de nascer esse ali, branquinho aqui, pescoço pelado. Aí eu posso deixar ele aqui 24 horas dentro da chocadeira sem nem abrir. Deixar ele quietinho aí no canto dele. Vai se enxugar aí. Vai se despertar para poder sair e comer. Se alimentar e beber, né? É isso aí. Vamos aguardar aí o nascimento. Depois eu posto aqui para vocês como vai ficar aqui. Já tem vários ovos picados. Vai dar para você ver por conta do... Do brilho dentro da lâmpada e do flash do celular. É isso aí, pessoal. Vou mostrar aqui o resultado para vocês depois. Tchau.